Olha, postal de Nova York. É. É do Diogo. Ele tá se dando bem por lá? Tá. Tá sim. Calma. Calma, não vou ler, não. Pelo menos não enquanto você lhe der uma autorização. Não, se você não se chatear, você pode ler. Aliás, leia. Você deve ler. Pode ler. É verdade mesmo. Posso ler? Uhum. Prima querida, tenho visto tanta coisa bonita. Fui a um concerto sinfônico, a uma exposição dos impressionistas, a um musical da Broadway, a uma noitada de jazz e tenho passeado pelo Central Park, aproveitando as lindas tardes deste começo de outono. Tudo maravilhoso. Mas nada tão maravilhoso quanto você. Venha ao meu encontro e seremos felizes para sempre. Seu primo loucamente apaixonado, Diogo. Linda declaração. Eu concordo plenamente com o Diogo. você é mesmo muito mais maravilhosa do que todas as coisas que ele disse aí. E eu até acrescentaria algumas outras coisas. Você está me gozando, né? Não, não. Está sim. É verdade, acrescentaria sim. Acrescentaria, por exemplo, que você tem um jeito... Como é que eu vou dizer? Você tem um jeito único, especial para acabar uma relação com tamanha delicadeza que nem parece que ela acabou. Ah, César, eu gosto muito de você. Mesmo. E eu vou a você, meu crescimento profissional. Não é? Como pessoa também. Foi com você que eu cresci. Com você que eu aprendi a fazer da minha profissão apostolado que ela deve ser minha razão maior de vida. Tudo bem que eu sempre me interessei pela minha carreira, pela minha profissão, mas... Bom, também tenho consciência de que mereci ocupar o lugar como sua primeira assistente, mas mesmo merecendo. A gente sempre precisa de alguém que dê a mão. Não é? Nem que seja para dar o primeiro passo. E você me deu. Me deu com extrema, extrema generosidade. Porque é por isso que em relação com você nunca ficou restrita ao amor físico unicamente. A cama, onde a gente sempre se deu muito bem. Não é? Foi além disso. Tenho uma profunda admiração por você, César. Isso não vai mudar nunca, não. Tenho certeza. Até aqui. Com licença, estamos esperando pelos dois para começar a reunião. Ah, obrigado, Cecília. Estamos indo. Eu admiro muito as pessoas apaixonadas. verdadeiramente apaixonadas. Posso lhe dizer uma coisa? Claro. Eu tenho certeza que você nunca se apaixonou. não vai ficar constrangido. Não vai ficar constrangido. Fala para mim. César, você nunca se apaixonou pela Laura. Nem por mim. E nunca vai se apaixonar pela Tereza também. Nós todas sabemos disso. Me desculpe. Mas eu... Ah, César, eu queria saber. Você nunca teve vontade de se apaixonar? Se apaixonar de verdade. Eu já vivi uma paixão por duas vezes seguidas pela mesma mulher. e estou começando a viver essa paixão pela terceira vez. Pela mesma mulher? Pela mesma mulher. Meu Deus, que perseverança. É disso que os grandes amores precisam. Perseverança. Você e o seu primo estão aí para provar isso. Se amam desde criança. E apesar da vida ter levado cada um para um rumo diferente, o amor permaneceu tão perseverante quanto o meu. É verdade. Nunca tinha pensado nisso. Você não vai para a reunião? Vou, claro, mas eu tenho que trocar de roupa primeiro, né? É bom. Estamos esperando. Tá bom. Tá bom. Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Eu quero ficar só eu não consigo Eu quero ficar só eu não consigo